João Paulino tinha 88 anos, José Armando tinha 59 e a dona Ruth 84, pai, mãe e filho. Os três morreram vítimas da Covid-19 em um intervalo de seis dias em Catalão. Segundo a filha do casal, nenhum dos três tinha comorbidades. Minha família acabou. O vírus devastou minha família em poucos dias, disse ela. Um levantamento mostrou que Catalão está entre 50 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes que apresentam uma explosão de mortes por Covid-19 durante a segunda onda da pandemia, que apresenta um pico de pelo menos 80% maior do que no ano passado, um dado que chama a atenção de autoridades de saúde. Para nós estamos com muitos pacientes internados, com uma passada das nossas enfermarias, das nossas UTIs. O estado como um todo, ele está com grande dificuldade, o meio dos UTIs, né? Infelizmente, muitos pacientes que estão conseguindo o meio de UTIs, cada um do outro paciente, por exemplo, porque em média, cada paciente com Covid, ele fica com 14, nos últimos dias internados em UTIs. Atualmente, a cidade já possui 194 mortes e quase 6.500 casos confirmados da doença. De acordo com o mapa epidemiológico do governo do estado, a região da Estrada de Ferro, onde se encontra a cidade de Catalão, está em situação de calamidade, assim como a grande maioria das outras regiões goianas. Segundo autoridades médicas, o que pode estar relacionado ao agravamento dos casos de internações em Catalão é o fato de que foi encontrada uma nova variante do coronavírus da cidade. Bom, a nova variante é um vírus que faz mutação, e isso aconteceu em Manaus, né? É uma característica muito boa desse vírus, porque todos esses vírus respiratórios têm essa capacidade de fazer mutação. e a variante tem que ter mutação em Manaus, né? Então, tem um grande fluxo de pessoas que viajam e atendem todos os pacientes que vêm de nós para Goiás e para o inferno, Para tentar reverter essa realidade, um novo decreto municipal publicado no último sábado, mantém restrições como uma espécie de toque de recolher e também a suspensão da venda de bebidas alcoólicas.